E aí pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje a gente vai dar uma olhada nos primeiros 40 minutos de Crysis 3. Mas antes, vamos demorar uns dois minutinhos aí conversando sobre a série Crysis, lembrando um pouquinho sobre o que ela se trata? Bem, Crysis, né? Sempre foi reconhecido por dois aspectos muito importantes, os gráficos supremos, principalmente aí na versão para PC, e também uma excelente jogabilidade, né? O Crysis 1 também, o pessoal gostou muito, até agora até hoje o preferido aí da maioria das pessoas, tem ambientes abertos, uma floresta, múltiplas maneiras de você fazer cada objetivo, enquanto o Crysis 2 foi mais criticado porque adotou aí corredores lineares e uma campanha mais estilo aí Call of Duty. O jogo, a história nunca foi um grande destaque, basicamente aliens estão aí atacando a terra, tem uma organização de humanos também que querem tirar vantagem da tecnologia, mas nunca teve assim todo aquele charme, tanto é que é difícil às vezes a gente realmente lembrar o que aconteceu nos dois primeiros jogos, né? Mas tem personagens fortes aí, como o Prophet, que a gente vai ver o retorno dele, e, bom, pelo menos bastante gente a gente vai matar, eu acho que isso que é importante, né? Mas vamos ver o que vai acontecer agora no Crysis 3, né? Aí mais um jogo, mais uma etapa dessa história, então vamos entender o que vai acontecer no universo. Antes de entrar na campanha, deixa eu mostrar aqui algumas das opções gráficas, já que isso é extremamente importante, principalmente se essa é a sua versão para PC. Eu vou jogar aqui no médium, aqui um X de anti-aliase, longe das coisas máximas aqui, meu já está tudo no médium, eu já entrei para dar uma testada no jogo. E, bem, com essas configurações eu consigo manter aí mais de 40, 50 FPS, pelo menos nas áreas que eu testei. Vamos ver se o jogo vai ter áreas mais abertas depois. Mas a gente pode ver que tem muitas configurações aqui para você customizar aí o seu jogo para ficar funcionar aí no seu computador. Se você estiver jogando a versão para console, você não precisa se preocupar com nada disso, claro, né? O jogo não vai ter legendas em português, assim como outros jogos da EA. Eles nunca colocam, mas o pessoal da tribo gamer normalmente trabalha em uma tradução, só que demora um pouquinho aí, deve demorar alguns meses para ela ficar pronta. Então, se você prefere jogar em português, você pode acompanhar aí o pessoal da tribo gamer normalmente, deve começar a tradução e assim quando estiver pronta, você então joga aí o jogo. Mas vamos lá, né? Chega de conversa. Eu vou entrar aqui na campanha e vou aqui entrar em uma nova campanha. Ó, tem Previously in Crisis para você ver o que aconteceu nos outros jogos, mas não, vamos direto para a campanha aqui. Então, nova campanha. Vou na dificuldade Soldier mesmo. E aí a gente vai ver então a cutscene. Eu não quero tutorial. Eu joguei o tutorial para testar. Não tem nada de novo não nos controles. Não precisa se preocupar muito não. Então, não vou jogar o tutorial e vou assistir então a cutscene. 23 anos atrás, o alieno Ceph invadiu nosso mundo. Nós os paramos. Eu os paramos. Mas a corporação CELA descobriu a oportunidade, estando no vacuo de poder, quickly growing in size and influence to the brink of world domination. CELA took us all by surprise. Even me. They call me Prophet. And I'm the only one who knows what's coming. CELA are not the real threat to our world. The most powerful alien, the Alpha Ceph, still lives. He showed me a glimpse of the future. He knows what drives me. What I believe. That being a good soldier comes down to one thing. To one single question. What are you prepared to sacrifice? Remember me. When they came to me with the nano-suit, I sacrificed Lawrence Barnes, the man I was, to become Prophet. When my own flesh and blood held me back, I sacrificed that too. Replaced it like a spare part. Victory costs. Every time you pay a little more. I saw a glimpse of what's coming. And there was nothing left of me to stop it. When the greatest combat machine fails, what do we do then? What do I do? Cell 5 LCS, this is Hunter 3. Be advised, we picked up rebel movements through Dome West 33rd Sanitary. Probably nothing but stay frosty. That son of a bitch you got is hella dangerous, over. Roger that, Hunter 3. We got it covered. Nothing getting on this boat tonight, over. Romeo 1, Romeo Actual. Hardware extraction is a go. Bring it home. You're forced to. Interesting. Okay? Hastrase this. If you don't». We have to put him at a stage all the way. Get out of there! World ofael you ain't分! Tchau, tchau. Whoa, 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 easy, Friendly's. You remember Friendly's. Psycho. Where is your nanosuit? Cell skinned me. Skinned us all. You're the last one. It's all about that suit now. Pronto. Finalmente podemos entrar no jogo então. E controlar aí o Profit. Deixa só ele terminar de carregar aqui direitinho. A gente pode ver. Visuals continuam excelentes aqui nessa área aberta com chuva. Dá uma olhada aqui no nível de detalhes. Isso aqui tem um jogo no médio, né? Imagina aí com o meio computador no raio. Controles. Mantém-se os básicos. No caso eu estou jogando o controle do Xbox 360. Mas eu testei também os controles do teclado e mouse. São basicamente os mesmos se você está acostumado com o Crysis 2. Ou seja, nada daquele menu radial lá para você escolher a habilidade da Amadura. Se você tem dois botões você pode escolher Stealth ou a Amadura, né? A Maximum Armor. Deixa eu ver aqui. E correndo ele já ativa aqui a velocidade. A gente viu aí nessa primeira cutscene um pouquinho sobre a história. Deixa eu ver aqui, ó. Intel para a gente poder ver um pouquinho da história também. Basicamente, então... Opa, travando um pouquinho. O Cell, a organização que quer dominar o mundo usando a tecnologia alienígena. E o Seth, que são os alienígenas, né? Como a gente pode ver, o Prophet sonha com o Alpha Seth, que ele ainda está vivo. Que seria o alienígena mais poderoso de todos. E ele está vindo aqui destruir a Terra, né? Só que, claro, só o Prophet sabe disso. E como ele é a única pessoa que ainda tem um nano-suit. A gente... Ele vai ser o único salvador aí. A única esperança da Terra, né? Só diz, né? A história não... É um pouco clichê, mas... Os personagens são bem fortes. A gente pode ver aí o começo com o Prophet aí. Falando o que a vitória custa. Esse é o Psycho aqui, outro personagem também da série. Deixa eu pegar o meu silenciador. Personagens bem poderosos, assim. Que a gente lembra bastante deles. Mas, pelo menos, é uma das características da narrativa de Crysis. E, provavelmente, isso aí vai continuar em Crysis 3 também. Por enquanto, a gente vai entrar aqui, pelo jeito, em alguns níveis mais fechados de corredor. Deixa eu ativar meu Cloak Mode. Sempre jogo de Crysis no modo Stealth, né? A gente pode pegar a metralhadora dele. Mas eu vou trocar pela pistola. Porque aqui ela tem um silenciador. A barra de energia está diminuindo. Enquanto a gente está em Stealth, ela fica ali embaixo, na direita. E a gente pode atirar aqui, matar esse cara. Só que aí a gente sai um pouquinho de Stealth quando usa a arma. Então, eu vou continuar jogando nesse estilo aqui. Eu sempre joguei Crysis nesse estilo. Eu quero descobrir alguém que joga Crysis no modo Assault. Eu acho que esse cara aqui está doidão. O Branco pode ter aberto a porta antes de tentar atravessar, né? Deve ser um item secreto. O cara tentando acertar doidão ali. Só mirar e acertar qualquer coisa. Quando a gente tiver Stealth aqui, por enquanto é tranquilo, né? Depois tem aquelas partes com uns helicópteros aqui lá. Nossa, sempre foi o meu... O meu grande pesadelo. Mas quando a gente tem arma com o silenciador, a gente pode matar. Eu sempre joguei Crysis assim. Saio matando os inimigos. Fico Stealth. E sempre quando eu sou detectado. Eu nunca faço questão de jogar Stealth até o final. Eu sempre acabo detectado no meio da batalha. Mas é só você correr, sair de vista dos caras. Ficar Stealth de novo. Que... Que você vai e se esconde, né? E começa a matar os caras de novo. E esse jogo com o Ako. Porque a gente vai ser introduzido ainda nesses primeiros 40 minutos, eu acredito. Vamos virar aí bem um Predador. E aí, tio? Mas por enquanto, níveis bem fechados, né? Eu não sei se essa vai ser realmente... Uma tendência aqui no Crysis 3 de continuar com esses níveis. Ou se a gente vai passar para uma parte mais aberta. Eu sei que a gente vai entrar depois de uma Nova York. Que virou tipo uma floresta, assim. Um domo. E lá sim promete aí uma área mais aberta, né? Uma mesclagem do que é a floresta de Crysis 1 com a parte mais urbana e fechada de Crysis 2. Olha aí o arco. É uma engraçada reação do Prophet. Eu falo, Fede, por que eu vou usar um arco? Mas aí o Psycho explica, olha. O bow, o arco, é conectado ao seu nanosuit. Então quando você joga uma flecha, você perfura tudo. Então a flecha perfura colete, tudo. Por isso que ela é tão poderosa. Mas a maior vantagem do arco aqui nesse jogo é... Que você não sai do stealth na hora que você usa ele. E por isso eu acredito que vai ter um papel muito importante para quem gosta de jogar stealth que nem eu. Eu acredito que as outras armas também vão ser úteis. Ó, vamos lá. Segura o botão direito. Ai. Vamos acertar que é lá longe então. Só uma flecha e o cara morre. Eu vou... Eu vou... Eu vou ir aqui para o lado para a gente recarregar a energia. E a gente só tem oito flechas, tá vendo? Uma coisa importante disso aqui vai ser a gente pegar as flechas de volta. Eu vou por cima que eu quero pegar a minha flecha lá. As flechas depois podem ser equipadas com vários tipos diferentes de... O cara já me achou. Os caras vão ficar atirando ali, ó. É ruim na hora que você não consegue esconder direito, né? Você tem que sair do lugar para poder... Realmente voltar a ficar stealth. As balas pelo jeito dele não atravessam panos, né? Muito interessante. Tem um ali. Bom. Deixa eu recuperar a energia aqui de novo. Eu não estou usando a Maximum Armor com outro botão aqui com LB. Mas para quem prefere mais ação pode usar ela. Aliás, ela é fundamental, né? Para você sobreviver. Vamos usar ela um pouquinho. Eu vou trocar aqui em A. Mas eu não quero assim. Olha o Maximum Armor. Aí você pode sair correndo e jogar como se fosse um Call of Duty. Já que... Você tem bastante resistência a balas. Mas eu particularmente acho bem sem graça de jogar assim. Eu vou voltar para o arco. E vou voltar a ficar stealth. Eu acho que... Bom. Eu joguei bastante Call of Duty. Realmente não quero que meu Crysis se torne aí... Outro jogo da série, né? Eu prefiro jogar desse estilo, stealth. Já que... Tornei um gameplay aí mais variado. Eu gosto bastante. Eu acho que esse arco... Por mais criticado que seja, vai fazer um jogo legal. Acho que... Eu joguei o Far Cry 3 também. Na maior parte stealth. Eu usei bastante o arco. Eu achei uma excelente adição, assim. Uma excelente coisa para o jogo. Eu acho que aqui vai ser do mesmo estilo. Tô vendo muito longe, tá vendo? Um cenário um pouquinho mais aberto. Aqui a gente vai hackear, eu acho, o lugar aqui. Deixa eu ver. Eu mostro como é que vai funcionar. A gente coloca o visor. Ali tem um algo de hack. A gente precisa ter visão exata dele. Esse visor também serve para marcar inimigos. E ver onde é que eles estão, né? Eu vou aqui. Vamos hackear. Aperto o X. Agora o negócio vai para cima e para baixo. Eu tenho que acertar aquele quadrado lá. Se eu errar... O meu Switch dá um pau aí, temporário. Esse hack também serve depois para eu hackear torres. E aí botar eles contra meus inimigos. O que matou os aliens. Você devia saber disso. Mas o Prophet sabe que não. Ainda tem o alien alfa aí. No 2, os alienígenas tentam aí... Dizimar os humanos usando uma espécie de um vírus. Eu não lembro muito bem qual é a denominação dele. Eu acho que tinha um intel aqui, ué. Não tem, não. Eles tentam espalhar uma espécie de vírus. Mas aí o Prophet, que na época ainda era o Alcatraz, né? Ele vai e consegue não só interromper isso, mas colocar aí o vírus contra os próprios alienígenas. E eu falei Alcatraz e Prophet, porque esse personagem, o Prophet, ele é o personagem aí do 1 que... Opa, deixa eu só ver aqui. Ele é um personagem que no começo do 2... Vou começar a história certinho, né? No começo do 2, ele... Ele tem que se suicidar, ele estava infestado pelo vírus. Ele também se suicida para salvar o Alcatraz. Só que as memórias dele, a personalidade e tudo, fica dentro aí do Switch. E no final, essas memórias, tudo isso, toma o controle aí do Alcatraz, onde ele se torna, então, o próprio Prophet aí de novo. As coisas podem ser meio inexplicáveis, assim, já que, se eu me lembro bem, o Switch, ele foi baseado em tecnologia alienígena para ser desenvolvido, então, ele tem esse... Esse perdão aí. Vamos lá, tio, vamos abrir a porta. Só esperando ele abrir a porta aqui pra gente. Oh, f*** it. Vamos lá. Vamos lá. Chuva de novo. Mas eu espero pra chegar na parte de floresta aqui, né? Pra ver, dar uma olhada nos visuais. Eu acho que você não precisa de um computador... Supremo pra rodar Crysis, não. Desde o 2, os requerimentos já caíram bastante, assim, do jogo. Eu vou agachar aqui, ó. Mas pra rodar aí nos... Ah, no máximo, ver... Oh, o cara tá no vídeo rodando... No máximo Crysis, que Supremo. Aí sim, acredito que você vai precisar aí de uma... Uma boa placa. Um excelente computador. Como sempre foi característico, assim, do Crysis. Não. Acho que não é muita novidade, não. Eu vou direto pro objetivo, já que esses inimigos não dão XP, né? Eles estão distraídos ali com mim. Olha o cara. Olha aqui, ó. Eu tive a escolha de ir por baixo, vir por cima. Eu gosto de vir por cima já aqui. Aqui. Os caras me batendo ali. Deixa eu ficar escondido. Vai ser um helicóptero. Eu detesto helicóptero. Crysis. A pior coisa pra jogar Stealth é esses malditos helicópteros aí que sempre te acham. Meu Deus do céu. Pira-se. Eu não preciso de um fã de pesquisa. Não tem alguma coisa aqui. Ah. Esse X aí é pra gente... Segurar algumas coisas. A gente pode jogar nos inimigos. Vou te falar. Até agora eu nunca achei muita utilidade nisso não, né? Mas não sei. Às vezes tem algumas oportunidades de usar isso aí. Eu tenho a impressão que... Deixa eu ver essa metralhadora aqui. Ah. Agora sim nós estamos falando. Eu gosto de metralhadoras com reflexite. Então essa aqui vai ser legal. Deixa eu ver se ela tem algum... Attachment. Não. Não tem nada ainda. Não tem nada. Não tem jeito. Olha o cara tá ali, velho. Tá esperando pra morrer no Stealth, né? Não tem jeito. Olha aquele cara também, ó. Eu tô me sentindo culpado por jogar no controle agora. As pessoas... A Bung, né? Desenvolvedora do Destiny, que foi anunciada aí essa semana, disse que não ia fazer versão pra PC, já que ela disse que os jogadores não jogam mais jogos, mais FPS com teclado e mouse. Aí o cara vai me ver lá. Tem nível de ameaça ali embaixo na esquerda, ó. Então ela disse que o pessoal não joga mais com teclado e mouse. O pessoal só usa controle. Diz que teclado e mouse é coisa do passado. E tem muita gente que discorda disso aí, né? Eu... Fala que... Teclado e mouse não é muito jogado. Claro que o mercado de PCs é muito grande. E a maioria do pessoal ainda joga com teclado e mouse. Mas realmente muita gente vem jogando com o controle aí dos últimos tempos. Tem controle de Xbox pra jogar FPS. E eu sou uma delas. Hoje eu... Eu jogo a maioria dos FPS com controle. Eu acho muito fácil. Eu acho que... É... Grande parte disso... Nossa, tá escutando. Eu acho que a grande culpa disso é que os FPS hoje estão muito mais fáceis, assim, na questão de mirar. Você não precisa de precisão. É... Então... O controle é muito mais simples de jogar. Ok... E eu venho me sentindo culpado, porque... Talvez porque eu jogo com controle, a Bung não gosta mais. Não vai fazer mais versões pra PC aí do Destiny. Eu acho uma pena, né? Eu queria muito jogar esse jogo pra PC. Mas ele vai sair só pra Xbox 360 e Playstation 3, por enquanto ele foi anunciado. E talvez pros consoles de nova geração, né? Mas não vamos falar mais sobre o jogo, não. Vamos concentrar aqui em Crysis. Eu tô achando que esse arco aqui, pros níveis mais fechados, não vão ser muito bons, não. Pessoal é bem. Eu tô achando mais... Pessoal é muito bom. Pessoal é muito mal mesmo. Pessoal é muito mal. Eu tô achando muito mal. E se o cara estiver na frente vendo, ele vai te ver. Praticamente um predador, eu. Praticamente um predador. E meio que traçar aí seu caminho pra você ir pegando as flechas de volta. Eu já tô com seis só. A gente pode ver aqui. Acho que eu vou matar esse cara. Não viram. Quando eu saio do Filho do Stealth, os caras ficam atirando no mesmo lugar. Se você estiver encrencado e estão parado numa cover, assim, atrás de uma caixa, eles vão ficar atirando lá o tempo inteiro. Vai ser difícil sair. Principalmente quando tem metralhadora, helicóptero. Eles ficam mirando lá no lugar. Eu vou dar com a Karteck dizer que nesse jogo também vai ter mais desafios aí pro seu Switch. Ela disse que você não vai poder sair Stealth a fase inteira igual eu tô fazendo aqui. Ela disse que os inimigos vão ter mais armas disponíveis pra quebrar o seu Stealth. No Crysis 2 tinha a fase que você não precisava enfrentar nenhum inimigo. Você simplesmente abusava da mecânica e do Stealth. E saia correndo. E eu acredito que nessas partes que a gente foi até agora, a gente pode fazer exatamente o mesmo. Olha ali, uma torre. Eu vou matar esse cara aqui. Man down, man down. Man down. Essa aqui tem vários negocinhos de hack. Aí eu podia ter hackeado essa torre antes, né? E ela teria matado os inimigos pra mim. Eu não ia precisar nem de fazer nada. Bom, deixa eu só ver pra onde eu tenho que ir. É até engraçado falar que eu tô preso num negócio linear, né? Mas tá, cada negocinho, cada bolinha, ela se movimenta num negócio diferente. E aí, Psycho? Podia ter mais umas flechas pra mim, né? As faces também da... Criadas aqui pela CryEngine sempre foram um destaque também, né? As animações de conversa e tudo mais. A gente pode ver aqui algumas inteligências, ó. Psycho. Cidadão britânico, tudo mais. A gente pode dar uma olhada aqui num pouquinho da história. Aliás, eu aconselho, né? A gente dá uma... Refrescada aí na memória e também pra se... Ficar mais... Atualizadas aí sobre o que o jogo vai mostrar. Só espero que no Crysis 3, uma das minhas esperanças é revelarem mais algumas coisas sobre os alienígenas. Talvez eles tenham algum plano mega secreto aí. Bem-vindos ao New York. Version 2.0 O que eles fizeram? A cidade tem um signatório de energia. Por que isso? É a CEL. Eles estão canalindo energia de tecnologia alienígena. Eram toda a gritação global de energia de uma única máquina de CETH dentro desse dome. Isso não pode ser tão simples. Isso realmente é, irmão. Você matou o poder, você matou a CEL. É simples como você quiser. Não. A Alpha-Sef me mostrou uma visão. Nós já passamos isso antes. Tem que ter uma conexão de alguma forma. Profit. Os alienígenas estão desaparecidos. Você acabou de terminar eles mesmo. Só um pouco de espalho e estrangeiro. Não. Tem algo mais. Se nós pudermos encontrar um hinto... Alguma coisa aqui. Uma clima. Olha. F***ing right we do. Let's get moving. Hardware is intact. Initiating terminal velocity. Copy that, Romeo-1. You have cleared the perimeter. The Liberty Dome is designed to contain a Ceph threat. You have the advantage. Cell units are organizing their response. We estimate you have about 30 minutes. The highlighted area is still a go. Cell ground activity is minimal here, but the towers are still 100% functional. Stay safe. And bring that hardware home, Romeo-1. Let's go. 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 Aí abriu, super stealth É o que eu quero Adoro stealth Então eu vou Colocar no Parece que ali na direita Eu vou ter que carregar eles Posso carregar no B, no X e no Y Legal O jeito são as minhas builds Tá Depois a gente Conversa melhor sobre isso Mas eu acho que por agora Vai estar joia Vamos focar em sair desse lugar aqui Aí Agora sim Bem Não posso Só posso dizer que o jogo continua Bonito como sempre foi Né? Essas graminhas se movendo Que adoram consumir processamento Bastante glera ali na frente E eu digo que já notei uma Uma queda na performance Na hora que eu tô aqui nessa parte Isso eu acho que vale a pena Eu acho que quando assim que eu tirar da gravação A performance deve voltar ao normal Mas Notadamente É que caiu a performance Não é à toa né? Não temos muito mais detalhes Aí Na Na tela E é nessa floresta Que eu vou me tornar O predador Mas não adianta nada Esse cenário assim Se Ele não dá várias Maneiras de A gente cumprir os objetivos O que é isso aqui? Até o final do jogo Vou tá crack nisso aqui Que legal Que legal Céu Bem diferente do clima Apenas o urbano Do 2 né Da Nova York Ralou o joelho A marca da morte A marca da morte A marca da morte Um par de cliques, vamos ter que ir ao redor da zona de curto primeiro. Não, as células estão se fechando, não há tempo para ir ao redor. A radius de curto e a graça de fogo estão dentro de parâmetros de manejo. Nós podemos cortar por isso. Você ouve isso, vocês bostos? Vocês estão todos eles? Vamos lá! Vamos lá! Você está louco? Esas armas vão te separar. Então agora você consegue ver a foto. Eles deram meu nana-suit, profeta. Eu sou humano. Humano? Você sabe o quanto eu tenho sacrificado para parar o Ceph. Como eu tenho isso de volta? Ah, crap. Então qual é o seu plano? Support. Designate and execute targets. Intel. Você faz as coisas. Isso não é o ciclo que eu tinha sabido. As coisas mudam. A área é bem aberta agora. Eu acho que... só que tem um bicho ali muito malvado, né? Mas... Apesar disso, a gente vai ficar por aqui. O tempo aí já venceu, né? É... Eu vou continuar jogando o Crysis 3, então não deixe de acompanhar aí. Novos vídeos vão aparecer aí falando sobre o jogo. Se ele... Será que ele vai manter a natureza aberta? Será que ele vai tornar mais fechado? Será que ele vai implementar bem uma mistura desses dois gêneros? A gente vai ver aí nos dias que se seguem. Então não deixe de acompanhar o canal aí. Curta o vídeo se você gostou do conteúdo. Se você é novo aí, se inscreva no canal. E também não deixe de visitar o muito-supremo.com.br. Tchau.